Vem que hoje é aqui procurado e preferido discreto e preparado Anda na grife bem vestido Vem que hoje é aqui procurado e preferido discreto E preparado anda na grife bem vestido Na hora de sentir o que tu tava pensando Vai provar pra garantir o que muitos estão falando É poque, poque, poque É poque, poque, poque Eu te botando em Macedano e tu me pede Mete forte É poque, poque, poque É poque, poque, poque Eu te botando em Macedano e tu me pede Soca forte É poque, poque, poque É poque, poque, poque Eu te botando em Macedano e tu me pede Soca forte É poque, poque, poque É poque, poque, poque É poque, poque, poque Eu te botando em Macedano e tu me pede Soca forte Eu que nem gostava Alô conquista recorde produtora Vamos junto hein Alisson Cedeus Acebo News Vem que hoje é aqui Procurado e preferido Na hora de sentir o que tu tava pensando Vai provar pra garantir o que muitas estão falando É poque, 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 poque É poque, poque, poque Eu te botando em Macedano e tu me pede Mete forte É poque, poque, poque É poque, poque, poque Eu te botando em Macedano e tu me pede Soca forte É poque, poque, poque É poque, poque, poque Eu te botando em Macedano e tu me pede Mete forte É poque, poque, poque É poque, poque, poque Eu te botando em Macedano e tu me pede Soca forte Haha, bem gostoso ver Papá, lepa Alô, paredinha mercenária Tamo junto, hein Japa, MP3 Papá, lepa Alô, coça, desacato Galego, desce Começou na Netflix Comendo pipoca Quando eu vi tava pelada Só no tal de soca-soca Começou na Netflix Comendo pipoca Quando eu vi tava pelada Só no tal de soca-soca Que porra de Netflix Novinha, vê se se toca Vem aqui pra minha casa E acha que eu não quero a chota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Senta com a porra da xereca Que os pitbull te soca Bota, bota, bota Bota, bota, bota Senta com a porra da xereca Que os pitbull te soca Bota, bota, bota Bota, bota, bota Senta com a porra da xereca Que os pitbull te soca Bota, bota, bota Bota, bota, bota Senta com a porra da xereca Que os pitbull te soca Papa, légua, eu que nem gostava Alô, não fiz abusos, é válido Começou na Netflix, comendo pipoca Quando eu vi tava pelada, só no tal de soca-soca Começou na Netflix, comendo pipoca Quando eu vi tava pelada, só no tal de soca-soca E porra de Netflix, novinha, vê se se toca Vem aqui pra minha casa e acha que eu não quero a chota Bota, 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 senta com a porra da xereca Que os pitbull te soca, bota, 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 bota Senta com a porra da xereca que os pitbull te soca, bota, 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 bota E bota, 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 senta com a porra da xereca Que os pitbull te soca, bota, 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 bota Naquele pique, só couro bravo Me chamam de proibido, porque eu vicio rápido Combinação perfeita é sexo, cerveja e maconha A novinha viciou, tá tudo curtindo a onda Bagulho alto é nós dois no ar-condicionado Eu viajando e tô, tô só fazendo o que eu falo Vai clicar pro teu chefe, vai sentar pro teu chefe Debocha da cara delas, debocha das periguetes Vai, senta pro teu chefe, vai senta pro teu chefe O debocha da cara delas, debocha das periguetes Vai, clica pro teu chefe, vai senta pro teu chefe Debocha da cara delas, debocha das periguetes Vai, senta pro teu chefe, vai clica pro teu chefe O debocha da cara delas, debocha das periguetes Naquele pique, só couro bravo Me chamam de proibido, porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sexo, cerveja e maconha A novinha viciou, tá tudo curtindo a onda Bagulho alto é nós dois no ar condicionado Eu viajando e tu, tu só fazendo o que eu falo Vai clicar pro teu chefe, vai sentar pro teu chefe Debocha da cara delas, debocha das periquete Vai, senta pro teu chefe, vai senta pro teu chefe O debocha da cara delas, debocha das periquete Vai, senta pro teu chefe, vai clicar pro teu chefe Debocha da cara delas, debocha das periquete Vai, senta pro teu chefe, vai clicar pro teu chefe Debocha da cara delas, debocha das periquete Papá, lequa Eu que nem gostava É vapo Gilvan Vieira Produções Papá, lequa Eu que nem gostava É vapo É falotar em CDs Hook da mídia Costoba CDs Alô do bravo Quer falar que homem não presta Não sabe o que a filha pronta Junto com suas amigas Bebe whisky e fica loucona Falar que homem não presta Não sabe o que a filha pronta Junto com suas amigas Bebe whisky e fica loucona Quer falar que homem não presta Vai na festa, faz suruba Quer falar que homem não presta Vai na festa, faz suruba E ela preta? Porra nenhuma Porra nenhuma Porra nenhuma E ela preta? Porra nenhuma Porra nenhuma Porra nenhuma Ela fala que é santa Mas foi na minha casa E já fez a chupita em plena madruga E ela preta? Porra nenhuma Porra nenhuma Porra nenhuma E ela preta? Porra nenhuma Porra nenhuma Porra nenhuma E ela preta? Porra nenhuma Porra nenhuma Porra nenhuma E ela preta? Porra nenhuma Porra nenhuma Porra nenhuma Alô Rodrigo, atualizações, brisa do lago, tamo junto hein Apa, lequa, eu que nem gostava, é vago Fala que homem não presta, não sabe o que a filha aponta Junto com suas amiguinhas, bebe whisky e fica loucona Fala que homem não presta, não sabe o que a filha aponta Junto com suas amiguinhas, bebe whisky e fica loucona Quer falar que homem não presta, mas na festa faz suruba E ela apresenta? Porra nenhuma, porra nenhuma, porra nenhuma Ela fala que é santa, mãe foi na minha casa, ainda fez a jupita em plena madruga E ela apresenta? Porra nenhuma, porra nenhuma, porra nenhuma E ela apresenta? Porra nenhuma, porra nenhuma, porra nenhuma Alô Voyage Capetinha, tamo junto? É Vapo Alô Viá, atualizações da LT Empurra pra parar qualquer sucesso, pai Putaria criminosa novinha, sei que tu gosta Putaria criminosa novinha, sei que tu gosta Ela sarra, passa, joga Sarra, passa, joga Sarra, passa, joga A Xota no meiota Ela sarra, passa, joga Sarra, passa, joga Sarra, passa, joga A Xota no meiota Ela sarra, passa, joga Sarra, passa, joga Sarra, passa, joga A Xota no meiota Papa Leva Alô DJ L30, tamo junto, hein Conquista, reto de produtora É mais rock, explodir É a número um do Brasil Putaria criminosa novinha, sei que tu gosta Putaria criminosa novinha, sei que tu gosta Ela sarra, passa, joga Sarra, passa, joga Sarra, passa, joga A Xota no meiota Ela sarra, passa, joga Sarra, passa, joga Sarra, passa, joga A Xota no meiota Ela sarra, passa, joga Sarrapassa e joga, sarrapassa Joga vê, joga vai E aí ela sarrapassa e joga Sarrapassa e joga, sarrapassa e joga A chota no meiota Ela sarrapassa e joga, sarrapassa e joga Sarrapassa e joga, a chota no meiota Alô gordão da Letra, tamo junto aí É vapo, eu que nem gostava Gilvan Vieira Produções Explodiu De pente alongado o coroa deu O papa que não entra alemão Só entra os aliados De pente alongado o coroa deu O papa que não entra alemão Só entra os aliados Eu trabalho pro coroa e não vejo bicho com alemão É só papoco de paredão, papoco de paredão Papoco mulher, papoco É só papoco de paredão, papoco de paredão Papoco mulher, papoco Eu trabalho pro corói, não vejo bicho com alemão É só papoco de paredão, papoco de paredão Papoco mulher, papoco É só papoco de paredão, papoco de paredão Papo, mulher, papo, é vago Papo, légua, eu que nem gostava Siga no Instagram, papo, légua, OFC, tamo junto E de pente alongado, o coroa deu O papa que não entra alemão, só entra os aliados De pente alongado, o coroa deu O papa que não entra alemão, só entra os aliados Eu trabalho pro coroa e não vejo bicho com alemão É só papo de paredão, papo de paredão Papo, mulher, papo, ó, ó, ó É só papo de paredão, papo de paredão Papo, mulher, papo, vem na frente, vem Eu trabalho pro coroa e não vejo bicho com alemão É só papo de paredão, papo de paredão Papo, mulher, papo, vem que vem gostoso É só papo de paredão, papo de quarentão É só papo de paredão Papo, 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 légua, de um jeito diferente Capo, papo, légua, tá lançando a brincadeira do xadrez E o Vavieira tá lançando a brincadeira do xadrez Vou comer uma, vou comer duas, vou comer três Eu disse eu vou comer quatro de vez Vou comer quatro de vez, vou comer quatro de vez Eu disse eu vou comer quatro de vez Vou comer quatro de vez, vou comer quatro ATSB, ó, ó Eu vou comer quatro de vez Vou comer quatro de vez, vou comer quatro de vez Eu vou comer quadro de vez, vou comer quadro de vez, vou comer quadro de vez Légua, alô paredão André, cd, tamo junto hein É vapo, eu que nem gostava Machuquei, machuquei, achotada a parte Ela geme bem e me pede replay Machuquei, machuquei, machuquei A chota da parte, ela geme bem e me pede replay Eu machuquei, 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 machuquei Eu machuquei, 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 machuquei Aqui na frente do faredão, B, desce, vai Eu machuquei, 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 isso Que delícia Ah, eu machuquei, 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 machuquei Eu machuquei, machuquei Para de me iludir Eu dou a de durão Mas o meu coração não dá uma fora, bebê Vagabundo você Vagabundo você Não faz assim Vai me deixa louco Eu beijo sua boca Tira sua roupa e faço gostosinho Não faz assim Vai me deixa louco Eu beijo sua boca Eu beijo sua boca Tira sua roupa e faço gostosinho Eu tava aqui pensando em você Imaginando aquela cena de prazer Você descendo e subindo Aquela coisa Eu agindo com uma cara bom demais Você brisada na minha onda Aquela coisa Aquela vibe Que só você traz Morena, eu quero ter você Prazer Ou me joga na cama Me deixa louco De prazer Ou vai me deixa louco De prazer Faz aquela cena acontecer Então vem bolar Be, 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 be Então vem bolar Be, 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 be Ou vai me deixa louco De prazer Ou faz aquela cena acontecer Então vem bolar Be, 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 be Então vem bolar Be, 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 be Vapá Vé, vá É vago Vida louca também ama Gilvan Vieira Produções Ouça a palavra é certa E você tá ligado Pode acreditar com nós É sem escama Tamo tudo junto Sempre lado a lado Nós é vida louca Mas nós também ama Que Deus ilumine todo mundo agora Quebra o cadeado E faça o povo rir Conto a palavra Amado mal embora Liberdade Já que eu vou cantando assim Amar É poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado Dando a volta por cima dos maus momentos Sabe perdoar sem lembrar do passado É poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado Dando a volta por cima dos maus momentos Sabe perdoar sem lembrar do passado Fiz Fiz Essa bela letra em um dia triste Quem é vida louca se identificou Viu que mesmo quando a vida tá difícil Nós ainda sabemos falar de amor Sei que nada dura Sei que nada dura pela vida inteira A não ser aquele olhar de esperança Não me apega a nada Eu não marco bobeira Acredito só no ISO das crianças Amar É poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado Dando a volta por cima dos maus momentos Sabe perdoar sem lembrar do passado É poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado Dando a volta por cima dos maus momentos Sabe perdoar sem lembrar do passado Falando de amor E o contato é 7798-554-0106 Oh!